Bora lá pessoal, Jovelo aqui e hoje nós vamos testar o True Penguin, que basicamente é um roguelike, não, é um jogo de plataforma, tinha ação e de aventura, tá? Eu já tinha aberto ele a primeira vez, aí eu fui perceber que ele precisa de controle, tá? Ele não tá em português, só que o controle já tá adicionado. Vamos usar essa versão aqui mesmo do ABC, que seria a conta que eu tinha criado. Isso aqui eu acho que é o tutorial. Tá, vamos no tutorial primeiro então. Como é que eu entro aqui? Ah, eu aperto pra cima, ok. Tá, eu pulo, pulo, ok. Eu tenho que manter pressionando pra ele fazer esse dashzinho aqui, ok, deu pra entender. Pulou, pulou, simbora. Pera, isso aqui é uma deslizada, ok. Não, eita. Aqui não pula. Foi. Deixa eu fazer assim. Não, meu Deus. Que negócio difícil. Pulei, 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 ok. Aqui, eu tenho que fazer o quê? Pulou. Ah, tá, entendi. Liberei a conquista também do climb. Eu pulo e dou o pulinho de voo ali pra poder pegar a barreirinha lá. Vamos entrar aqui. Esse é o primeiro estágio. Quase. Pulei, pulei. Foi, gente, plana. Passei. Passei naquilo ali e saiu alguma coisa. Passei. Ok. Entendi. Quando a gente tenta planar na parede... Ai, não. Quando a gente tenta planar na parede, ele meio que sai voando na pontinha dela. Ó. Ele sai escalando ela. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Olha lá. Ele fica subindo. Subiu. Ok. Foi. É, eu nem preciso pular ali perto, não. É só fazer ele planar. Ah, no mesmo lugar. É só fazer ele planar. Pera aí. Pulei, pulei. Dashzinho. Calma. Deixa eu até pular. Não. Cara, os memes na tela é muito bom. Pera. Não. Para, não. Vem cá. Pula. Pula. Foi. Tá, agora vai. Não é possível. Subi. Subi. Ok. Deu pra passar. Eu tô com muito medo desses... Por quê? Volta. Sobe. É no mesmo lugar toda hora. Incrível. Foi. Desceu. Foi. Sobe. Pulei. Subiu. Calma. É aqui. Passei. Ok. Ok. Foi quase ali, viu? Nossa senhora. O que isso aqui faz? Não sei. Iupi. Passamos. Tá bom. 36,25. A gente conseguiu uma conquista chamada Debe. Ok. Vamos fazer isso aqui então. Subi. Pulei. Passei. É... Tem que ir intercalando as paradas. No caso dessa fase aqui. Você sobe e depois pula. E assim por diante. Só mais um pouco. Oi. Quase. Ok. Vai. Passei. Passei. Ok. Quase cair. Opa. Se tivesse espinha aqui eu tava na bosta. Sobe aqui. Pulei. Passei também. Por algum motivo o Google do meu celular tá pesquisando pulei e passei. Sendo que eu nem falei nada. Mas tá de boas. Deixa eu só tirar aqui. Foi. Perdão pelo barulho. Tem outro tutorial aqui. Vamos ver. Tá. Meu. Não. Os memes é muito bom, cara. Iupi. Passei. Pulei. Ah. Dá pra fazer isso em cima também. E a gente liberou mais uma conquista que foi a Sailing Slide. Iupi. Ó. No teto também vai. Deixa eu ver se eu encosto lá. É. Não vai dar pra encostar não. No teto também pega. Ó. Passou. Caramba. Da hora. Ui. Calma. Não. Sobe. Sobe. Não desiste da vida se não, cara. Pulou. Passou. Pulou. Ai. Quase. Ó. Será que vai ser de primeira? Não. Mas agora eu azarei o negócio. Ó. Passei. Caramba. 32 e 47. Ok. Vamos nessa aqui. Caramba. Tem as rampinhas. Que legal. Pulou. Virou. Ê. Ê. Não. Encosta lá em cima. Foi. Não. Ah, cara. Eu não tanco esse meme aparecendo na tela. Pera aí. Pulou. Encostou. É. Eu tenho que tomar cuidado. Porque pelo que eu tô vendo aqui. Tem hora que eu dou o dashzinho. Aí eu encosto lá em cima. Ah. Eu prego o pinguim lá no teto. E depois eu aperto pra pular de novo. Aí na hora que eu aperto pra pular de novo. Ele pula no espinho. Grudou. Grudou. Passou. Foi. Ui. Pulei. Quase. Grudou. Grudou também. Grudou também. Passei. Ok. 32 e 7. Ó. Nem mostraram o tempo dessa vez. Pegar uma medalhinha de prata. Pera aí. Dashzinho. Sobe, 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 sobe. Foi. Não. Pera. Dash. Pulo. Foi. Não. Caramba. Ele me andou o dash lá embaixo. Subiu. Deslizou. Deslizou. Calma. Passei. Passei. Opa. Pulei. Ah, não. Esmagado. Tristemente esmagado. Foi. Foi. Ah, caramba. Que dificuldade. Eu tenho que tomar cuidado com esses deslizes. Dependendo da situação, eu vou me lascar. Olha lá. Ele dá uma freada brusca quando termina o deslize. Foi. Pulei. Aqui. Que deu pra ir. Ah. Isso aqui eu não tava esperando. Aquilo ali eu não tava esperando mesmo. Sobe. Calma. Dashzinho. Pulei. Pulei. Pulou. 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 Deu dash. Subiu. Passei. Peraí. Pulei. Uh. Nice. Foi boa. Só dou o dashzinho. Passei. 32,77. Com mais um aqui. Pronto. Cara, essa fase tá estranha. Dash. Não. Pegou na pontinha. Foi. Ó. Tô aqui. Tá. Depois que os espinhos passam. Caramba. Eu pulei com a... Ah. Depois que os espinhos se mexem, eles não mexem de novo. Ó. Foi. Nah. Problema não é o espinho mexer na minha direção. Problema é eu mexer na direção do espinho. Pulei. Pulei. Tá. Não. Uh. Quase. Passou. Passou. Passei. Passei. Não. Caramba. Vai. Foi. Pera aí. Pulei. Ai. Pulei. Pulei. Pulei também. Passou. Passou. Ui. Quase. Pulei. Passei. Passei. Pulei. Foi. Finalmente. Caramba. Ok. Vamos pra próxima. Mais um tutorial. Vamos ver isso aqui. Tá. Eu consigo dar dash na água. Será que aquilo ali é piranha? Não acho que não é piranha não. Porque piranha só tem na... Amazônia eu acho. Não sei se piranha só tem na Amazônia na verdade né. Estou supondo. Pera aí. Simbora. Dash. Dash. Pula. Pula. Oxi. Passei. Não. Ai. Caramba. Sobe. Não. Pera. Passei. Ah. Pegou. Caramba. Aqui foi. Sobe. Foi. Deu pra passar. Não. Eu cliquei pra deslizar. Não. Caramba. Qual que é o meu problema? Vai. Sobe. 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 Foi. Vamos. Tá quase. Pulei. Pulei. É agora. Passei. Não. Cara. Por que que ele voltou? Ah. Sobe. Não. Volta. Sobe. Sobe. Passei. Pulei. Mentira. Que isso pegou na pontinha. Sobe. Por que que ele voltou? Ah. Se eu apertar pular na parede ali, ele volta. Entendi. Pulei. Subiu. Passei. Pulei. Calma. Caramba. Tá indo. Tá fluindo. Não. Não. Um breve momento de silêncio. Pela minha sanidade. Tá bom. Se bora. Pula. Foi. Pera aí. Uh. Foi diretão agora, hein. Sobe. Sobe. Não. Ah. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou em busca da monetização, tá? Se vocês puderem, deixa aquele like maroto aí. Se vocês curtiram também. Comenta alguma coisa aí no chat. Manda um gulu pra gente. Além disso, não se esquece de ativar o sininho, tá, gente? Isso ajuda pra caramba e vocês ficam por dentro de todos os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vomido. Fica aquele abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.